Música Chegando na biblioteca Marinho de Andrade, quando eu estava na mesa o pessoal se levantava Porque não queria estar sentado perto de um morador de rua Eu tentava retirar um livro, não podia porque precisava de um comprovando de residência E casualmente eu achei esse livro, Revolução dos Bichos E o título me chamou a atenção, comecei a ler e terminei me interessando muito E fui até o término de toda a leitura E comecei a pensar, mas se os bichos podem fazer uma revolução, mudar alguma coisa, por que eu não posso? Eu digo, eu vou ter que ser o burro para dar patada nos políticos Eu vou ter que ser o porco para estar junto com esse pessoal que só faz sujeira Que só faz coisas não adequadas Eu vou ter que ser o galo para gritar, cantar bem alto Para acordar o pessoal sobre a realidade do morador de rua Meu nome é Robson César Corrêa de Mendonça Tenho 62 anos Só nasci de Maceió, estado de Alagoas Mas fui tirado de Alagoas aos seis meses Levado para o Rio Grande do Sul Então sou gaúcho e não alagoano Olha, um maior golpe que a gente tem é Quando a pessoa cai pela primeira vez vítima de um roubo, vítima de um sequestro E procura o serviço social quando ele não é da cidade A primeira coisa que ele espera é que a assistente social busque Mandar ele de retorno à sua terra, porque lá ele tem conhecido, ele tem parente Ele tem alguma coisa e é mais fácil de ajudá-lo Mas isso não aconteceu Me mandaram para o albergue, onde é um depósito de ser humano E isso dificultou bastante Me deu muita tristeza, porque eu deixei daquela vida de status que eu tinha De postos que eu tinha Para de uma hora para outra me transformar num mendigo E estar junto com os mendigos, o qual eu tinha completamente pavor Não aceitava, achava que o morador de rua era bêbado, drogado, imprestável E naquele momento eu me encontrava na mesma situação que ele E isso foi muito chocante para mim Você cria toda uma expectativa De repente você se vê atirado nas calçadas Atirado na valeta Ninguém lhe dá atenção, todo mundo desvia Ninguém quer conversar com você Aí você se vê obrigado a buscar Fugir da realidade Usando primeiro o alcoolismo Depois outro tipo de droga E assim sucessivamente você passa a usar outro tipo de droga Para se esconder A única maneira que eu tinha de acesso a livros e revistas Que eu achava nas latas de lixo Que eu achava na rua Esses troços eram a única maneira que eu tinha Para ter esse acesso Eu comecei a pensar Eu digo, não, uma hora eu vou ter que criar uma Uma maneira de levar o livro até as pessoas que não precisam de burocracia Aí criei o projeto para levar livros através de uma bicicleta De um carrinho, de uma coisa assim Aí foi quando nasceu a ideia do projeto da bicicloteca Música 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 Eu peguei esse aqui, ó, Guia das Almas, que é ele que me orientou, o Senhor. E peguei a Bíblia também. Eu peguei Guia de Redes. Pego o livro lá sempre, passo para outras pessoas, nem devolvo lá, passo para outras pessoas. Eu acho que a leitura tem que ir no lugar que as pessoas estão, nas praças, nos parques, em todo lugar que as pessoas se encontram. Então esse era o principal objetivo da bicicleta, levar leitura, levar cultura às pessoas. Faço faculdade de rede e sofro muito em relação a conseguir um bom material. A simples iniciativa de eu ter um livro como esse pode me ajudar bastante a agregar os meus conhecimentos na faculdade. Porque eu já queria mesmo procurar, comprar, mas eu sem condições, graças a Deus que eu consegui pegar, sim. As pessoas estranham, porque elas pensam, mas eu não preciso comprovar a residência, e como é que eu faço para devolver? Como é que você sabe que eu levei? Eu digo, olha gente, a gente, tudo vai depender da sua consciência, né? Você trazendo o livro, você vai agilizar para que outros também tenham acesso àquilo que você já leu. Uma biblioteca, me parece, ela pode ajudar enquanto tal. Ela está agindo, não sei se de maneira complementar, ou pelo menos está agindo sobre um vazio. Um vazio do Estado e em todos os sentidos, né? Uma vez que ele está trabalhando com pessoas que vivem na rua, que moram na rua. É importante para as pessoas que não têm o poder aquisitivo, como eu, né? Porque quem tem o dinheiro vai na hora da varia e compra. E quem não tem, ter uma oportunidade dessa é uma bênção. Porque o que é importante é porque você vai pegar um livro de graça, não vai pagar. Eu acho que a Bicídio Correta é, na realidade, um projeto que vem para abranger mais o conhecimento de todos, né? Pelo fato de você ter acesso a um livro, não pagar nada por ele. E simples o fato de você ter ou doar para alguém ou devolver para pegar um outro livro, é uma excelente iniciativa. Pois a gente está sempre na constante busca do conhecimento, né? Coisa que no Brasil brasileiro não tem como ter acesso a essas informações. Eu acho que há nessa iniciativa, há uma coisa de uma beleza muito grande, que é a capacidade de alguém que viveu uma situação difícil, se tocar, se emocionar e buscar, e talvez até de uma forma um tanto desesperada, intervir e atuar sobre uma situação. Um rapaz que estava terminando o curso de Direito, precisava de um livro de Direito, e não tinha conseguido, quando viu a bicicleteca, viu falar da bicicleteca, procurou, e nós conseguimos ajudá-lo em prestar um livro para ele. Então, isso fez com que ele conseguisse terminar o curso. Um outro, foram de três moradores de rua, que iam passando a Praça da Sé, com uma garrafa de cachaça, e um passou a cachaça para o outro, dizendo, não, agora não vou mais beber. Eu vou ler, porque eu lendo, eu deixo essa vida da rua, né? Seu Robson me salvou, sim, porque se não fosse, se eu não tivesse conhecido ele, eu estaria roubado nas ruas. Minha vida era roubo, latrocínio, tudo de ruim que você imaginar, eu fazia, entendeu? Eu cheguei totalmente fechado, isso você pode perguntar para ele, eu cheguei encarando ele assim, ele falando comigo como você está falando, e eu assim, a bicicleteca me ajuda, porque eu vejo mudança nas pessoas também, né? Disposta a mudar, ver aquilo, ah, eu quero mudar, eu quero ler também, eu vou ver como é que é, estou disposto a conhecer, essas coisas, entendeu? Para mim, antes, eu só via destruição, e eu só queria destruir, entendeu? Aí eu vi uma pessoa que ajuda todo mundo, se ninguém ajudar ele, entendeu? Não desiste de forma nenhuma, com qualquer problema, entendeu? Esse cara não existe, velho, esse cara não existe. Eu nunca vi, ainda mais no mundo que eu vivia, e no mundo que eu vivo até hoje, nunca encontrei um cara desse jeito, velho, que ajudasse as pessoas desse jeito, dessa forma, que não desistisse de onde ele estava, entendeu? Não desistisse por tudo que ele passou e está aí até hoje, todos os problemas que ele tem, nunca desistiu. Esse cara aí me fez ver que os meus problemas eram insignificantes, entendeu? Então, cada história de mudança que a Bicicloteca faz, para mim, é um motivo de alegria, um motivo de orgulho, né? E por isso que eu digo, a Bicicloteca, ela não tem que ser só aqui em São Paulo, ela tem que se formar pelo mundo inteiro para conseguir transformar, porque a gente só transforma a mudança, só consegue fazer a mudança através da cultura. Aí eu falei, ah, como ele correu atrás e conseguiu, eu também vou correr e vou conseguir, entendeu? Não, até hoje. Legenda Adriana Zanotto